Música Na manhã deste domingo chegaram no Aeroporto Internacional de Curitiba 147.200 doses de vacinas Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan. De lá elas seguiram para o Centro de Medicamentos do Paraná para serem fracionadas e distribuídas para as 22 regionais de saúde do Estado. A partir desta segunda-feira já vão estar prontas para serem aplicadas. Desta vez um novo grupo vai ser incluído, os idosos acima dos 90 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, em todo o Paraná são mais de 50.800 pessoas acima dos 90 anos. Além de imunizar esta faixa etária, a Secretaria da Saúde também vai usar as doses para equalizar a vacinação dos trabalhadores da saúde. A gente entra num grupo prioritário diferente do que a gente estava trabalhando em função da morte e mortalidade, em função do risco de óbito, em função do risco de internação e desenvolvimento de doença grave. Então, nesse momento, avançamos nesse novo grupo prioritário e também com um quantitativo para continuarmos na vacinação dos trabalhadores em saúde. A gente ainda não termina o grupo de trabalhadores de saúde, mas já temos a certeza de termos vacinado todos os que estão na linha de frente do atendimento ao coronavírus. Todas aquelas pessoas que trabalham em centros de atendimento a pessoas com coronavírus. Então, a gente ainda tem um caminho a percorrer para todos os trabalhadores de saúde, aqueles que estão na retaguarda, aqueles que ainda têm atividades administrativas. Mas já começando os idosos. A gente tem aproximadamente 1 milhão e 850 mil idosos acima de 60 anos. A gente, com essa quantidade, começa os acima de 90, na expectativa de que, na sequência, comecemos outras faixas etárias para poder avançar na vacinação. Esta é a quarta remessa de vacina que o Paraná recebe. Mas nem por isso os cuidados na prevenção contra o corona devem ser deixados de lado. Não, não é hora de relaxar. A gente precisa também da segunda dose, dessas vacinas que estão sendo aplicadas, para que as pessoas tenham a completitude da imunidade e que a gente, logo ali na frente, comece a enxergar a redução das internações, redução do óbito, a redução dos casos graves que a gente tem visto até agora, para que aí a gente possa começar outros grupos prioritários. Mas a vacinação vai ser longa, a campanha vai ser longa. Então, não dá para relaxar, continuando com os mesmos cuidados, uso de máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos com água e sabão corriqueiramente durante o dia, na impossibilidade de utilização de álcool gel e as demais medidas que a gente tem colocado ao longo da pandemia.